O Corinthians, nas últimas horas, ele apresentou Ângelo Arauz, meio de campo chileno, 21 anos de idade. Dizem que é muito promissor, eu particularmente não conheço a fundo o Ângelo Arauz, né? A posição dele, dando uma pesquisada, joga mais ou menos como um meia de criação, também sabe jogar aberto. Até o Osmar Loss disse que se precisar atuar como o segundo homem de meio de campo, né? Como o segundo volante, ele também consegue exercer essa função. E ele foi perguntado, aliás, é uma das características que ele tem em comum com o Márcio Espínpulo, né? O Márcio Espínpulo, além de jogar muito bem futebol, como o Ângelo Arauz dizem, ele tem uma outra característica, uma outra semelhança com o Márcio Espínpulo. Ele foi perguntado sobre um ídolo que ele tem no futebol. Vamos ouvir o Ângelo Arauz. Actual? Romero. Romero, sim. Bom jogador, bom jogador. Aí, então, o Ângelo Arauz gosta do... Dá para você ver algum treino dele, André? É, já assisti o Corinthians... O que você achou? Ah, é difícil de dizer, né? Os treinos hoje em dia... Ah, muito obrigado. É difícil de dizer, eu imagino. Mas o treino é totalmente segmentado. Ele dá as 15 finalizações. É óbvio que ele vai fazer uns 3 gols, mas não tem como ele... No treino de 15 ele fez 3? Não, não sei. Eu não tô... Não é um número preciso, mas não tem como... Ai, me assustou, André. É tão segmentado o treino hoje em dia que você só tem uma noção maior quando ele joga. Não adianta. É cruzamento, é o cara ficar cruzando. Não dá para você falar se o cara é bom ou ruim só de ver o cara cruzando ou cabeceando a bola. Mas eu fiquei um pouco preocupado. Agora, qual é o seu ídolo? Pô, eu podia falar Ibrahimovic. Estou falando dos caras que jogaram. Já para não falar Ronaldo, esses caras aí. E sei lá, esses monstros aí pela idade dele que pararam de jogar. Mas falou atual. Ele perguntou atual? Então. Ele podia falar Ibrahimovic. Tem 200 caras aí para ele falar. Ele falou o Romero é o ídolo dele. É, o jogador sul-americano que está jogando bem. Será que ele nunca viu o Cristiano Ronaldo jogar, Messi? Ah, deve ter visto já, com certeza. E o ídolo dele é Romero. Bom, estou falando que você está com inveja aqui. Quem está acompanhando a gente está falando que você está com inveja do Romero. O ídolo do cara é o Romero, Gabriel. Vai fazer o que aceita, né? É o cara que o Corinthians contratou. É, mas vamos seguir aqui com... Vamos seguir o noticiário. Com o noticiário de Corinthians vai ser... Parabéns ao Arauz aí. É, vai. Bruno Lange faz festa na redação. Vai ter o VAR, né? Parabéns. Como bem destacou o Gabi. Romero está escalado, é isso? Está escalado, confirmadíssimo. Romero mais 10. Fase artilheira. 5 gols em 2 jogos. Romero mais 10. Eu adorei essa discussão. Romero e Pedrinho mais 9. A gente estava se preparando para o esporte de discussão daqui a pouco. Falei, poxa, é um choque de opiniões aí. Quem falou que é o ídolo? O Ângelo Arauz, meia chileno, 21 anos. O Márcio Espino ficou chocado. Concordou com ele na hora. Concordou, Márcio? Eu estava ouvindo lá. Me assustou um pouco. Eu falei assim, poxa vida, mas é o artilheiro da arena, Márcio. 37 gols marcados lá, mais que o fenômeno. O André, sabe, toma o pulso da torcida lá. O cara virou Deus. É verdade, é ídolo. É o ídolo da torcida. Tecnicamente eu prefiro o Ronaldo hoje.